O Shopping Jardins preparou um mês inteiro de alegria para a família toda aproveitar, tá bom? Esse mês ainda rola um encontrinho do penteado maluco com caça aos doces e bailinho do Halloween e um evento acessível para todo mundo curtir à vontade. Ah, Brodinho, ainda dá para aproveitar e garantir o presente da criançada nas lojas físicas e online, tá bom? Ah, boa, boa. Então a programação completa já está disponível no Shopping Jardins Super App, né? Baixa o Super App, Brodinho. Olha que coisa linda aí, ó. Dia 12 já foi, dia 14 também já foi, não é isso? Esperemos no dia 22. Nos dias 21 e 22. É o encontrinho do penteado maluco com caça aos doces, viu? No Espaço Jardins. E também o que mais, Brodinho? Às 15, 16 e 17 horas no Espaço Jardins. Exatamente. E o bailinho de Halloween vai rolar no dia 28 de outubro, nas 15, 16 e 17 horas. Também no Espaço Jardins. E vai rolar um bailinho Halloween, mas é lá na Zoropa, né? Aí é o meu. Ó, sabe a mais no Super App Shopping Jardins. Só baixar aí no QR Code, né, Brodinho? Ou escanear. Escanear aí, escanear que tá na tela, é isso?